o pessoal vindo novamente aí mais um vídeo no canal mais detalhes sobre telas telas e telas e telas deixa meio aberto aqui já quem explicar aqui que a tela do tablet que abrir a outra uma vez aí tá guardar isso aqui do outro vídeo que eu fiz essa tela que tem esse monte de chip aqui certo tem essa fita enorme aqui então 50 fios aqui lembra que mostrei que tem um contatinho que por dentro essa borrachinha aqui também passa terminal de fio e beleza vamos lá tela lógica é bem menor né mas a finura dessa tela aqui né motor de fio que tem aqui a gente de chip aqui né olha quanto eu tenho que eu vou fazer tentar mostrar aqui na tela aqui agora zinho para não estragar aqui na tela tem como seguir ver aqui ó pegar uma lupa aqui se dá o foco aí pode ver uns quadradinhos aí tá vendo esses quadradinhos aí tão vendo também é ruim o foco aí mas dá pra ver né que tem uns quadradinhos brilhante aqui ó 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 é tudo chip ela par deles aí tá isso aí são aqueles chips aqui ó esse monte de chip aqui o pessoal fez avançou na tecnologia pegou esse monte de chip aqui diminuiu ele e colocou no vidro aqui no vidro gente olha só se pode uma coisa dessa não vê aqui novamente aqui o quadradinho brilhante aí ó é tudo chip tá tudo chip no vidro não tá na carcaça do vidro que eles fazem o chip no vidro ok é muito pequenininha tentar mostrar que mais uma vez aqui ó na luz aqui é difícil que mais ó tem um mundo quadradinho é tudo chip dentro do vidro aí se ficou pensando né e um monte de perninha que tem no chip aqui né o mundo que tem aqui que eles fizeram na tela na tela e não dá para ver aqui né e aí tem essa fita aqui ó a fita tá aqui ligado no vidro tá no vidro aqui ó que não dá para ver muito fininho muito mais fino com fio do cabelo tá aqui na tela tem fio andando aqui no vidro ok tanto aqui na lateral a parte de cima aqui tem vidro né fio aqui no meio aqui no vidro olha a finura que a tela gente olha finura que é isso aqui não é como que é fino isso agora como é que eles fazem isso é uma máquina ok que faz a tela que faz ele imprime o fiozinho aqui uma tinta condutiva de energia a tinta conduz a eletricidade ok a tinta conduz a eletricidade só que feito com uma impressora e aqui tem adesivo também tá só que é bem mais fininho do que aquele vidro desse adesivo polarizador aqui bem fininho é quase um papel seda então fino que é se eu for tentar tirar aqui ele vai quebrar minha tela que é fina e o adesivo não vai sair vai estragar tudo no cantinho que eu tentei tirar aqui mas eu não consegui tá eu não consegui tirar ele mas tem um adesivo aqui também aqui por lado de cima aqui também tem um adesivo beleza pessoal finalizar aí o assunto é sobre telas ok só mais um detalhe aqui dentro aqui tem um monte desse ladinho aqui ó do lado do outro aqui esses ladinho aqui ok de fora fora aqui tem led trabalha com 5 volts do led até ela também essa tela aqui eu preciso ter um gerador de mil volts para ligar aqui para acender aqui atrás essa tela aqui já trabalha com 12 volts ok os outros para alimentar todos os tipos aqui a tela e dá pra ver né que a evolução aí de tela aí tá bem avançado beleza pessoal até o próximo vídeo aí vou falar um pouquinho outros assuntos aí deixa um joinha aí se inscreve no canal para ajudar o canal a divulgação beleza quem quiser deixar comentário fica à vontade valeu fui até a próxima